Música 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 Agora nesse momento aqui nós encontramos aqui papéis para enrolar a droga uma pedra aqui para ser lapidada ainda e uma balança de pressão mas nós vamos continuar procurando, tem informação que tem uma arma de fogo aqui e uma touca ninja essa touca ninja nós já tivemos informação que eles utilizaram para efetuar dispara de arma de fogo ali nos rivais dele ali da pessoal do Tigrão Música 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 De drogas, essas coisas? Aí eu tenho um ponto de dormir pra eu ficar no meio dela, eu vou pedir e ela pode ficar aqui. Ela não pode ficar, meu filho. Se o pneu tá dormindo lá, pode ficar lá com ele lá. Mas não tem arma, não. Pode quebrar tudo aqui. Qual a tua idade hoje? Hum, 16. 16. E essa droga? Essa droga é minha. Você vende? Vende, sim, senhor. Quanto é que você vende a embalagem aqui? Minha paz, 10, 5, 10. 5, 10. E essa casa aqui? De quem é essa casa aqui? Que a gente vê que vocês demoraram a abrir a porta. Eu tava dormindo, senhor. A arma de fogo que vocês atiraram ontem? Sério que vocês atiraram ali na rua Pouco? Não, não atirei em um lugarinho, não, não, senhor. Já foi por isso quantas vezes? Nem noção, meu filho. Qual foi a tua bronca? Foi artigo 14. Artigo 14, o que é artigo 14? Foi arma. Arma de fogo? Arma de fogo. Tu comprou essa arma aí, foi? Foi em 2010, foi em 2009, sei isso. Aí você tá morando agora onde? Tô morando automáticamente aqui, porque eu tô sem lugar pra eu pedir a dona avó dele. Tu já tem passagem? Tu é fugitivo? Não, não. Não chocou o presídio, senhor. Foi o irmão Guido. Depois de várias denúncias, nós resolvemos vir aqui nessa residência. Até porque pessoas estavam informando aqui, não suportavam mais aqui o entra e sai de usuário. E disparam, constantemente disparam. E elementos andando aqui armados. Fizemos investida, conseguimos realizar a prisão de quatro pessoas no interior dessa casa. Uma touca ninja e droga. Uma touca ninja e uma jaqueta. Essa touca ninja e essa jaqueta, segundo relatos, relato de pessoas ali ligadas a um cidadão, um elemento chamado tigrão. Essa touca ninja e essa jaqueta foi utilizada por uma pessoa que efetou vários disparos contra eles lá. E conseguimos realizar a prisão desse. E agora foi encontrado um soldado de um traficante perigoso aqui da Zona Sul. Isso, é o Tiaguinho. O Tiaguinho é um elemento aqui, é um soldado de um traficante perigoso. Aqui ele estava no interior dessa residência comercializando e entorpecendo, que foi apreendido aqui pela Guardia Santática. Aqui no interior da região da cidade, a gente encontrou essa touca ninja, com um relato lá das pessoas que foram sofrer a tentativa de homicídio. E os balanços de precisão, droga, droga para ser dolado ainda, uma pedra baixando grande, já dolada no ponto de venda e esse papel de bem-brulho. E uma quantidade de dinheiro trocado ainda. E agora para o procedimento? Nós vamos conduzir todos os quatro para a central, para o procedimento. Lá, se o delegado vai avaliar a situação de cada um e quem tiver responsabilidade vai se segurar. Então está aí, capitão Sousa Marques, comandante da Força Tática do 1º Batalhão aqui, mais uma vez. Essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, que é essa casa aqui. É usada por tráfico de droga, arma de fogo. E aí a senhora disse que alugou para uma pessoa, mas aí passou para esses indivíduos aí, na rua, no início de Abrito, aqui na rua, na Ilhota. E aí os policiais conseguiam encontrar droga, touca de ninja. E agora vão ser conduzidos a central de flagrante. E a gente registrando aqui mais um flagrante do Repórter 10.